Galera, a gente tá aqui em casa agora e do nada começou uma chuva muito forte, já tem muito tempo. Olha só, pela piscina vocês conseguem ver melhor, tá vendo? Tá chovendo muito, muito mesmo. A Maurinha, que nunca tinha visto uma chuva assim, tá morrendo de medo, gente. Inclusive, ela tá com muito medo dos trovões que tão andando. O Teddy não tá nem aí, inclusive, ele gosta de andar na chuva, não sei porquê. O Mike tá lá dentro da casinha dele já, o Teddy gosta de, sei lá, sair andando. Ele sempre fez isso, sempre ficou brincando. Desde o apartamento que a gente morava, o Teddy sempre brincou na chuva. Olha onde o Teddy tá. Olha só, ele veio aqui. Oi, filho, tá todo molhado, mamãe. Teddy, vai pra casinha junto com o Mike. Oi, amor, meu Deus. Olha isso. Olha o que virou a minha mão. E vocês tão andando na terra. Enfim, tá chovendo bastante, ninguém esperava que fosse chover hoje na previsão do tempo, não tava falando que ia chover. A gente achou, sei lá, que só ia chover mês que vem. Só que simplesmente começou a maior chuva aqui em casa. Galera, eu vim aqui embaixo pra tirar o sombreiro, porque um dia ele foi com o vento, quase foi embora. Olha o Teddy, vem pra cá, Teddy, vem. E olha só, começou a chover muito mais, agora eu não consigo voltar. Meu Deus do céu, véi. E detalhe, parece que caiu alguma coisa ali. Não sei o quê. Tá começando a ter raio e provar. Não, véi, eu sei. O pior é que eu tô descalço. Joga o meu chinelo. Procura aí, eu não sei onde ele tá. Gente, eu vim pra cá descalço. Vocês não tem noção, eu vim do nada pra tirar o negócio. Meu Deus do céu, meu bem. Joga o chinelo. Ai, meu Deus do céu. Eu vou puxar isso aqui, pera aí. Eu vou puxar isso aqui. Eu vou ficar aqui em cima. Pronto. Pronto. Eu vou ficar aqui. E aí, aqui eu fico mais segura. A gente tá tudo molhado, eu não sei se pode. Meu Deus do céu, gente. Eu não vou conseguir voltar agora. Eu não vou conseguir. O pior, meu bem, é que parece que caiu alguma coisa aqui atrás. Eu vou ter que ver. Eu vou ter que ver o que que caiu. Se der algum raio, você me fala. Ai, meu Deus do céu. Eu não sei o que. Será que foi aquilo ali, gente? Eu tô achando que foi aquilo ali que caiu. Olha só. Não tem... Meu Deus. Tá pingando tudo aqui em mim. Não tem mais nada pra ter caído, entendeu? Eu acho que foi aquilo ali que caiu, tá? Com certeza. Fez o maior barulhão. Ted, por que você não ficou na casinha, meu filho? Tadinho. Olha só, não para de dar raio. Eu vou subir aqui. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Meu bem. Olha o raio que vai dar agora. Ai. Meu Deus. Meu Deus do céu. Não tem como voltar. Eu vou ir na chuva. Ai, meu Deus. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou puxar minha blusa e vou fazer assim. Tá? Ai, três. Tá tendo algum raio agora? Tá. Meu Deus. Meu bem, você falou que não tinha. Ai, ai, ai. Pelo menos diminuiu um pouco. Meu Deus do céu. Meu Deus. Segura a morinha aqui. O Ted, ele entrou. Tadinho. Olha como ele ficou molhado. Eu vou pegar a toalha pra ele. Tá. Meu Deus do céu, gente. Tô tendo que segurar a morinha porque, você sabe, o Tati quer sempre morder ela, né? E ele entrou bem rápido aqui. Eu fiquei com medo. Enfim, vou pegar essa toalhinha aqui e vou secar ele da chuva. Meu bem, segura a morinha. Tá. Segura. Olha só. Cuidado com o Ted. Ted, vamos secar. Vamos secar, filho. Isso. Fica lá na casinha, tá? Eu vou ter que prender ele, meu bem. Senão ele fica indo pra chuva. Ted, vem cá. Deixa a mamãe te dar um presente, ó. Vem. Vem. Meu Deus do céu, gente. Entra lá, ó. Os dois, entra. Fica lá, Ted. Ai. Meu Deus, gente, tá chovendo demais. Sério, eu tô desesperada. Tem esse negocinho aqui, ó. Eu vou fechar eles ali. Vai pra casinha, filhos. Vai pra casinha aqui. Vai ser bem melhor pra vocês. Pessoal, coloquei eles aqui. Aqui não chove, tá vendo? Principalmente ali onde eles ficam. A casinha ali tá super segura. E quentinha também. Agora eu vou entrar porque, assim, tá dando muito raio e eu tô descalço. Galera, eu vim aqui no quarto e tá até difícil de ficar aqui. Porque tá vindo muita chuva. E olha isso aqui, gente. Tá com tanta folha que caiu nessa árvore aqui, ó. Que, olha só, tá travando ali o caminho da chuva. Aqui no pé das árvores já empossou. De tanta chuva, gente. De tanta chuva. Olha só a enxurrada que tá fazendo aqui. Meu Deus do céu. Mas, assim, a gente não tá reclamando. A gente tá sendo muito bom. Tá molhando a grama, tá molhando as plantas. Só que a chuva tá muito forte. A gente não esperava uma chuva tão forte dessas. Inclusive, ainda bem que a gente fez fotos de janelas e tudo mais. Porque a gente tava com uma mania de deixar, às vezes, uma janela ou outra aberta porque não tava chovendo. E agora, simplesmente, essa tempestade toda. Olha só. Não dá pra enxergar o céu de tanta chuva que tá fazendo. Olha isso, gente. Esse trovão. Olha como que as árvores estão. Eu não sei se por vídeo dá pra ver muito bem. Mas, olha só. Tá tudo, tipo... Tá ventando. Olha isso. Tá ventando bastante. Caraca, olha isso aqui, gente. Meu Deus. A piscina já encheu. Meu Deus, a piscina encheu de barro. Meu bem. Você não vai acreditar o que que aconteceu. Galera, olha o tanto de chuva que tá caindo agora. Aumentou muito. Muito mesmo. Meu Deus do céu. Olha isso. Olha como que a piscina já tá. Nesse tempo que eu puxei o Brenner e ele tá no banheiro, começou a cair essa tempestade. Olha só isso. Meu Deus do céu, gente. Tá chovendo demais. Caraca. E é chuva com vento ainda. Eu tô chocada porque tem muito tempo que não chove. Muito tempo mesmo. Ainda bem que eu não fiquei lá esperando a chuva passar, tá? Porque ela não passou, não. Ela só piorou. Gravem o nível da piscina e vocês vão ver que vai aumentar muito. Tiveram dias em janeiro que essa piscina simplesmente transbordou de tanta chuva que tava fazendo. Agora eu não sei. Eu não acho que vai transbordar. Mas se continuar assim até de noite, com certeza vai encher bastante. Meu bem, vem cá pra você ver o que que aconteceu com a piscina, tá? Por quê? Vem cá, olha ali no cantinho. Meu Deus, tá dando barro. Pois é. Tá descendo toda a terra daqui pra lá. Desce terra de lá daquele lugar e daqui também. Isso só aconteceu quando chovia realmente muito. Exatamente. Tem muito tempo. E agora não tem tanto tempo que tá chovendo e já desceu. Ou seja, o volume de água agora tá sendo muito maior. Pois é, meu bem, eu tô começando a ficar preocupada, tá? Antes eu tava tão feliz com essa chuva, mas agora eu tô preocupada, gente. Porque olha só, a piscina começou a encher de barro mesmo, encher. Vamos ter que esperar, né, meu bem? É. Deixa você até transbordar essa piscina, você sabe, né? Foi exatamente o que eu falei, que no início do ano já transbordou. Mas você acha que agora vai transbordar? Agora não tem. Olha lá. Olha aqui. Tadinha. Tadinha. Ela tá querendo ver o que que tá acontecendo. Eu não tenho altura, pessoal, pra ver essa chuvinha. Tadinha. Ela fica super assustada, né? Galera, já estamos no outro dia aqui e assim, tá bem nublado. Mas agora, que são quase dez e pouca da manhã, abriu um mini, mini sol. Mas olha o dia, como que tá bem nublado, tá vendo? E outra coisa, tem previsão de chuva também pra hoje o dia inteiro. Ontem choveu a noite inteira. Então eu não sei de onde vai sair tanta chuva assim, entendeu? Pra chover, tipo, ontem e hoje. Não tem condição, gente. Tinha muita chuva pra um lugar só, entendeu? E em outros lugares aqui do lado de casa não tão chovendo. Simplesmente parece que veio uma nuvem e começou a chover por horas só aqui em casa, tá? Eu perguntei minha mãe, que mora assim, teoricamente, do lado. E lá não cai uma gota de água. Então assim, enfim. Agora a gente vai sair de casa. E eu quero mesmo ver se fez algum estrago. E sei lá, em algum lugar, entendeu? A gente vai passando ali. E a gente vai ver se caiu árvore. E se aconteceu alguma coisa nessa tempestade de ontem. Acabamos de sair, gente. E parece assim que tá tudo normal até então. Não tem nada na pista. A não ser que eles já tiraram, né, meu bem? Pode ser. Vai que, sei lá, alguma árvore caiu. Olha, tem um negócio interditado. Ali tem um negócio de interditado. Eu não sei se aconteceu alguma coisa. Mas eu não consegui ver nada, tá? A lagoa, gente. Eu quero ver se ela tá mais cheia. Ou sei lá, se aconteceu alguma coisa com ela, entendeu? Porque assim, choveu demais, gente. Demais mesmo. Olha só, aparentemente tá normal. Então, uma árvore tem um pronto de água e ele caiu. Pode ter sido pela chuva e pode ser que isso já estava assim. A gente não tinha reparado, né? Mas, graças a Deus, tá tudo normal. Choveu muito, mas de noite não foi igual aquela chuva que deu, que eu mostrei pra vocês, sabe? Então, foi uma chuva longa, mas tranquila, com menos vento. Enfim, ainda bem que tá tudo bem. A gente vai comprar algumas coisas dele agora, porque a gente vai fazer um churrasco aqui em casa. E era pra ser churrasco com piscina. Só que aí nunca chove. E no dia que a gente marca, começou a chover, né, meu bem? Cinco meses que não chove. É. No dia que a gente marcou o churrasco, vai chover. Pois é, tá com 60% de chance de chuva. E com esse tempo, vai chover, gente. E pra hora que a gente marcou o churrasco, tá marcando que tem 40% de chance de chuva. Então, assim, não tem jeito. Vai chover mesmo. Mas, enfim, a gente vai aproveitar lá dentro. E aí 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 Obrigado.